Olá, vocês estão no canal Bag TV e hoje eu vou fazer uma live especial de 1 milhão e 800 mil inscritos. E pra quem não viu, eu já joguei Pop Playtime, só que eu não zerei, eu tava... Olha o chat aqui do lado. Eu tava numa parte muito difícil e aí eu decidi continuar depois. E a gente vai continuar agora. Sim? É... O problema é que em live é muito mais difícil, cara. Mas vamos lá. Quem lembra, eu tava nessa parte aqui. Tá, eu lembro o que tem que fazer. Não, pera. Eu já tô esquecendo o que eu tinha que fazer, cara. Não, tem que pegar esse aqui. Aí traz aqui. E aí aqui. Isso. E agora? Ai! Calma, calma. Eu tenho que pegar aqui. Vai pro chão. Tá, peguei. E aí eu corro. Tá, eu corro. Eu corro da professora doida. Calma, 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 calma. Ai. Eu tenho que lembrar. Ué. Não! Eu esqueci. Tinha que apertar o botão. Já era. Já era. Já vou começar morrendo. Pode me matar. Será que ela não quer me matar? Não. Ah, dá pra eu driblar ela. Calma. Ah, dá pra eu escapar. Não dá? Não. Eu acho que não dá. Não escuta os outros. Não é. Pera aí, doida. Pera aí. Abre. Abre. Não, não. Certo. Pera. Essa mulher já não tinha falado isso? Ah, tá bom. Agora já morri, cara. Não adianta falar isso, não. Tá, mas eu sei. Eu sei como eu tenho que escapar. Calma, eu lembrei. Pega isso aqui. Aperta ali. Aí eu já vou ficar aqui na porta esperando. Aqui. Pega. Aí. Agora aqui. Corre, 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 corre. Ué. Ah, tem que colocar a bateria aqui. Tá. Tem que colocar a bateria aqui. Aí eu pego ali. Pega. Aí. Calma, calma, calma. Que a doida tá atrás de mim. Tá. Lembrei, cara. Lembrei. Peguei o jeito. Não esqueço mais. Ok. Tá. Agora pra cá. Ai, 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 ai. Ai, esse sinal. Não precisa desse sinal, cara. Não precisa desse sinal. Tá. Aí eu pego aqui. Aí eu aperto ali. E a professora tá vindo. A doida tá vindo. Olha a doida vindo ali. Nossa, essa parte, cara. Eu acho que é a mais difícil. Não deve ter parte mais difícil que essa. Calma. Não. Ah, eu tenho que pegar energia aqui. Não é? Calma. Pera aí, doida. Não. Eu pego energia lá. Calma, 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 calma. Dá pra eu pegar energia daqui? Ai, 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 ai. A doida, a doida. A doida me pegou. Cara, essa parte é muito difícil. Mas eu tava conseguindo chegar lá. Eu não sei o que tá acontecendo agora, cara. É entrar ao vivo. Que dá ruim. Essa é a parte mais difícil do jogo. A Suzana Moura falou. Eu concordo, cara. Eu concordo. Mas pera aí. Eu tô pegando jeito. É porque... É... É em live, cara. Em live dá azar. Mas eu vou conseguir. Pera aí. Dá isso aqui. Já peguei o jeito. Aqui é só colocar a bateria. Coloca a bateria. Isso. Aí aqui. Eu tenho que pegar energia ali. Calma. Peguei energia. Ai, 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 ai. Aí coloco energia aqui. Cara, dá muito medo. Pra quem tá jogando isso aqui, dá muito medo, cara. Ai, calma. Aí, tá. Passa da sala de aula. Aí pega aqui. Aí põe ali. Aí... Ah, lembrei. Eu já tenho que pegar aqui. Aí eu pego aqui e já corro. Corro, 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 corro. Calma. E já aperto aqui. Não! Aí, aí. Deu certo. Ai, ai, ai. E a doida tá vindo. A doida tá vindo. Tá, eu não tinha chegado aqui ainda. Pera, não, não. Não é pra cá, não. Ai, já me perdi. Ah, tá. Aqui. Aqui. Essa parte eu lembro. Mas tá muito escuro, cara. Calma. Cadê a doida? Ai, a doida tá aqui. Calma. Ai, ai, ai. A doida tá aqui. Aí. Aí eu pego aquilo ali. Aí eu ponho aqui. Não. Calma. Calma. Ai, a doida. A doida, a doida, a doida. Pera. Cara, tá muito escuro. É normal ficar escuro assim? Eu vou esperar ela. Corre aqui. Ué, não vai vir atrás de mim, não? Vai ficar camperando aí, cara? Para de camperar. Vem aqui. Ué. Ela tá camperando, cara. Por que ela tá parada? Ela vai esperar eu passar. Isso não era pra tá acontecendo, era? Eu vou esperar apagar. Apagou? Ai, 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 ai. Ah! Cara, isso não era pra acontecer. Era pra ela ficar parada daquele jeito? Ela ficou camperando. Eu esperei ela. Cara, eu tô falando. Esse jogo tá conspirando contra mim. Isso aqui não era pra acontecer. Porque a lógica é. Toda vez que apaga a luz, ela fica parada. Acende, ela anda. E ela ficou parada o tempo todo ali na porta. Como eu ia passar? Pera. Ah, eu já tô ficando doido já, cara. Eu já tô ficando doido. Eu vou passar. Pera aí. Pega. Tá. Eu tô ficando doido, cara. Aqui eu já sei. Aqui é molezinha. O problema é quando chega naquela parte lá, cara. Tá. Ai, 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 ai. Tá. E essa musiquinha não ajuda, cara. Só piora. Aí vem o sino da escola. Tá. Mas eu não entendi, cara. Eu fiz tudo certinho. Só que ela ficou parada. Não era pra ela ter ficado parada. Isso aí tá errado. Calma. Aí, coloca aqui. Tá. Tô fazendo certinho. De novo. Eu espero que ela não bugue de novo, cara. Eu fiquei um tempão tentando passar no vídeo. E não deu. Ai, ai, ai. Toda hora eu sinto que ela tá bem na minha cola, cara. Ai. Sai, sai, sai. Ai. Calma. Pera aí, doida. Aí, ó. Ó. Ela vai fazer de novo. Calma. Eu vou esperar ela aqui, cara. Vem aqui, ó. Me pega aqui. Por que ela tá parada? Vem aqui. Não era pra ela tá parada. Era pra ela tá correndo atrás de mim. Vem aqui, cara. Vem me pegar. Se eu sair, ela vai me pegar. Se eu sair, ela vai me pegar. Não era pra ser assim, cara. Vem aqui. Vem me pegar. Você não quer me pegar? Eu tô aqui. Aí, ó. Aí, ó. Ela andou. Eu não vou mais avançar. Eu vou esperar ela andar. Anda, cara. Aí. Venha. Venha me pegar. Eu deixo. Vem aqui, ó. Aqui. Ô, doida. Ah, eu não vou passar. O que é que eu faço, gente? Tá. Agora eu consigo passar. Eita. Que isso? Que isso? Tem uma cadeira aqui. Quase a cadeira me matou. Tá. Agora eu consigo passar. Eu queria que ela viesse mais um pouco. Ou será que eu já posso ir? Tá. Eu já posso ir. Eu já posso ir. Ai. Não. Cara, nada tá me ajudando nesse jogo. Tá. Ela bugou de novo. Isso é bom? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma, doida. Calma. Ai, 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 ai. Ai, 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 calma. Tem o que aqui? Calma. Calma. Liguei ali. Calma. Eu tranquei ela? Ai, ela abriu. Ela abriu. A doida abriu. E agora? Agora eu tenho que colocar ali. Eu tenho que colocar. Ai, não deu certo. Tá. Ela tá camperando. Gente, vocês estão vendo que ela tá camperando. Para de camperar. Vem aqui me pegar. Eu só tenho que colocar ali. Eu nunca estive tão perto. Vem me pegar, cara. Se eu passar, ela vai me pegar. Isso, venha. Vem aqui. Vem aqui. Ela não tá andando. Eu só preciso colocar aquela bateria ali. Eu também tô nervoso, cara. Eu também tô nervoso. Venha. Eu tô com medo de ir muito pra frente e ela andar. E aí acabou pra mim. Será que se eu vir pra cá? Ai, 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 ai. Pera aí, doida. Ela só vai esperar eu chegar ali pra ela andar, cara. Eu tô sentindo isso. Pega aqui. Toma, pega a bateria. Pega. E se eu colocar ali e entrar na porta? Calma. Ai, joga. Não faz isso comigo, cara. Era pra ela tá andando, gente. Não era? E se eu esperar um pouco? Se eu esperar um pouco, talvez ela decida andar. Gente, o que que eu faço, cara? Eu vou ou não vou? Eu não, eu vou ou não vou? Para de digitar F, cara. Eu não morri ainda. Eu vou? Ela se mexe só quando você não está olhando? Ah! Vocês são gênios. Vocês são muito espertos, cara. Agora fez sentido. Eu vou ficar olhando. Calma. 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 Eu coloquei. Não coloquei? Por que não funcionou? Ah, eu tenho que pegar energia de novo. Calma. 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 Ah! Ah! Para, 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 para. Socorro, socorro, socorro. Ela tá correndo. Ela tá correndo atrás de mim. Ela tá correndo. Ah! 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 Puxa! Puxa! Ah! Deu certo. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ai, meu coraçãozinho. Quem foi que comentou isso? De que ela se mexe só quando... Calma. Quem comentou isso? Quem comentou isso? Que ela se mexe só quando eu não tô olhando? Você é o meu herói. Eu é o meu heroína, cara. É a minha heroína. Ai, eu já tô... Eu já tô ficando doida, cara. Eu vou sair daqui. Quem comentou isso? Muito obrigado, cara. Tentar saltar? Ah, cara. Nossa, eu tô tão feliz que eu passei dali. Quer tentar saltar até a lua comigo? Ah, não quero não, cara. Eu só quero dar um fora daqui. O que é isso? O quê? O que é isso? Ah! Eu tenho uma arma! Isso seria muito útil contra essa professora, cara. Foi que eu não peguei ela antes. Nossa, mas isso aqui vai me ajudar demais. Agora não preciso correr de todo mundo que eu ver pela frente? Olha a bateria ali. Ah, tem que ser com a mão que vai mais longe. Ué, é essa. Essa aqui. Calma. Que lugar é esse? Eu tô com medo de aparecer. Ah! Tem puzzle pra fazer ali. Se tem puzzle, não tem bicho. Eu já percebi isso. Tá, é por aqui mesmo? Ai, é por aqui. Calma. Ué, cadê o puzzle? Tá lá em cima? Eu tenho que subir lá pra cima. Que isso? Era pra eu fazer isso? Não, eu tenho que subir. Aqui. Ué, não é pra lá? Ah, tá. Tá. É só pra eu subir? Não tem que fazer nada com a energia que tava ali embaixo, não? Ah. Acho que entendi. Eu tenho que fazer isso que eu fiz, só que rápido. Porque isso aqui desativa. Tá. Entendi. Então vamos rapidinho. Vai. Rapidinho, rapidinho. Antes que desativa. Não! Calma, cara. Não é assim que eu vou conseguir chegar. Aí. Aí. Ué! Não é pra cá? Não, é pra lá. Aí. Deu certo. Deu certo. Aí. Ok. Eu prefiro muito mais resolver puzzle do que enfrentar as coisas ruins, cara. Tá. Agora eu acho que eu vou ter que resolver alguma coisa aqui, certo? Porque não dá pra pular lá em... Ou eu tenho que pular ali? Não, acho que é só pular ali. Mas e se eu não conseguir voltar depois? Deixa eu ver. Tá. Cai. O que é que eu preciso ligar exatamente? Tá. Acho que eu tenho que apontar esse pra lá. E esse aqui? Deve ser pra lá, cara. É. E aquele lá? Não. Não. Tá. E aquele ali? Será que chega? Não chega. Mas dá pra eu subir ali. Deixa eu ver. Eu tenho que ver até onde eu preciso chegar. Ai. Nossa. Esse é o meu racinho, cara. Tá. Entendi. Tem que chegar naquele botão. Esse aqui já tá certo. Tá. Tá tudo certo. Como é que eu volto pra lá? Ah, é por aqui. Deixa eu só abrir o chat aqui do lado. Que aí eu consigo... Deixa eu ver. Aí eu consigo pegar as sugestões de vocês. Porque foi muito útil, cara. Eu ia reclamar, mas eu agradeci muito, viu? Porque sem aquela dica... De não poder... De ter que ficar olhando pra ela, eu acho que eu não passaria, não. Deixa eu ver. Olha só. Eu abri o chat. Agora eu tô vendo vocês. Um salve pra Ana Paula. Eu quero muito ver depois no chat se eu acho quem mandou aquela dica, cara. Mas eu só vou olhar pro lado pra ver dica quando eu quiser a dica. Agora eu não preciso, não. Tá. Isso daqui. Ah, tá. Isso aqui é da torreta. Eu tenho que apontar pra lá. Será que vai? Foi! Ué. Ah! Foi! Só que será que eu devia estar lá? É, eu acho que eu devia estar lá do outro lado pra fazer isso. Deixa eu ver. Porque senão... Eu acho que aquele elevador não vai descer. Será que dá pra eu puxar a alavanca daqui? Oh, posso entrar? Posso entrar. Aí eu puxo daqui. Aí. Só esperar. Aí. Deu certo. Deu certo. É tão bom quando as coisas dão certo assim, cara. Aí. E agora? Ah, quando passa puzzle, geralmente tem coisa ruim. Opa! A música mudou. Isso nunca é um bom sinal. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo, gente? Tente ir. Não muda assim, não, música. Volta pra música legal. Era pra eu descer aqui? Calma. Não sei se era pra eu descer aqui, mas é pra cá que eu tô vindo, cara. É isso aí, ali, ó. Tá. Eu vou ficar com essa minha nova arma na mão só pra garantir se alguma coisa entrar aqui é pom-pom. Calma. Não tinha uma lanterna? Eu acho que eu tinha uma lanterna. Eu tenho uma lanterna, gente? Se tiver algum botão pra apertar pra pegar a lanterna, me avisem, por favor. Tava com ansiedade pra esse vídeo. Cara, eu preferi fazer em live. É muito mais legal em live com vocês vendo. Deu ruim a todo tempo. Mas até agora só deu ruim na parte da professora, cara. Que era muito difícil. Mas deu ruim e deu bom ao mesmo tempo. Que isso? Que isso? Que isso? Ah, ainda bem que eu tenho essa arma. Aparece aí, cara. Aparece aí. Coloca a cara aí. Coloca a carinha aí pra você ver, cara. Eu tenho uma arma. Será que se isso apagar, ele volta? Eu, hein? Vou deixar uma ali só pra garantir. Ah, fita. Preciso achar uma fita. Será que tá por aqui a fita? Como é que essas fitas não tão ajudando muito, né? Tá muito escuro, cara. Será que tá por aqui? Alô, fita. Ué, será que tá aqui fora? Não, que fora não tem fita. Não tem fita. Tá, eu vou só passar, cara. Eu não vou ficar procurando a fita, porque geralmente não tem nada de mais. Tchau, 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 TVzinha. Eu vou passar, cara. A não ser que eu ache a fita por aqui. O que é isso? Eu tenho uma arma. Ai! Outro. Como é bom ter essa arma. O que é isso? Outro? O que é isso? Não para. O que é isso? Eu não vou entrar na tubulação. Eu não vou entrar na tubulação. Tá tudo escuro. Eu não tô vendo se tem bicho. O que é isso, gente? Sai! Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai! Eu vou sair daqui? O que é isso? O que é que tá acontecendo? Ai! Atira! Olha o tanto! Gente! O que é isso? Tem muitos! O que é isso? Eu não quero brincar com vocês, não, cara. Eu não quero... Eita! Tem um monte! Eu vou dar o fora daqui pra qual lado. Direita não! Esquerda! O que é isso? Gente! Ai! Sai! 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 Sai daqui, cara! Ai! Era pra eu vir pra cá? Gente! Mas essas coisinhas de nada são suficientes pra fazer alguma coisa comigo? Elas são pequenininhas, cara! Sai! Eu não quero testar, não. Sai! Ó! Eles têm medo da luz! Sai! Sai! O que é isso? Sai daqui, cara! Ai, gente! Ai, gente! Isso realmente tá me dando medo! Deixa eu falar! E se eu encostar neles, eu morro? Alguém sabe disso? Tá, eu tô com medo porque é muito escuro, cara! Tá com uma cara de que tem um bicho muito maior por aqui? Eu morro? Ah, então... Bom saber! Eu não vou encostar neles! Mas o barulho que eles fazem não é nada amigável! E esse aqui? Esse não tem medo, não, cara? Esse não tem medo, não, bicho? Calma! Nossa! Eu tô sentindo que tá vindo um exército deles! E eu não tô achando isso muito legal! Calma! Tem outro botão aqui? Mas como é que eu deixo esses botões apertados? Porque eles se desapertam sozinhos! Como é que eu vou apertar os dois ao mesmo tempo? Ah, tem que colocar uma caixa em cima desses botões! Tipo isso aqui? Não, não tá funcionando nada! Ah, essa caixa aqui! Aí! Eu só tenho que voltar lá e fazer isso de novo! Pera aí! Como é que eu vou voltar agora sem morrer? Que isso? Nossa, eu achei que era uma cobra! Era o rabo dele! Sai! Sai! Atira! Ah! Acabou a bola! Acabou a munição! Tá, mas agora eu sei o que eu tenho que fazer, cara! Só que dá medo! Dá medo, cara! Eu vou fazer o quê? Dá medo! Mas eu teria conseguido se eu tivesse colocado a caixa no outro botão que eu fui! Só que eu não vi! Calma! Pra qual lado era? Primeiro pra esse lado! Mas acaba as munições, é isso? Calma! De onde tá vindo? De onde tá vindo? Tente! Sai! Ai, 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 ai! Sai, coisinha fofa! Sai, coisinha fofa! Não! Não fica na minha frente, caixa! Ai! E agora? Sai! Ah, aqui esses bichinhos não me pegam, né? Ai! Pegou! Ele pegou! Eu achei que não pegava, cara! As munições você carrega com o tempo, mas aquela hora demorou muito! Que isso? O jogo tá achando que eu sou o quê? Profissional? Toma! Ah, ué! Os botões já estão apertados? Quando eu morro, não volta? Eu achei que... Ué, agora é só ir, então! Sai! Eu... Ai! Como é que eu vou lá pra lá, então? Como é que eu vou lá pro meio, gente? Será que eu tenho que voltar? Eu quero ir pro meio! Não comemora antes da hora! Isso é uma lição muito importante, cara! Ah! Acho que eu tô chegando... Aí! Sai! Sai! E agora? O que que eu fiz? O que que esse botão fez? As coisas a gente tá vendo, hein? Isso aqui não é um elevador, não? Não é um elevador? Eu tenho que ficar em cima daquilo ali... Sai! Eu tô vendo vocês! Eu tô vendo vocês! Volta logo! Sai! Me leva pro outro lado! Sai! Eu tô de olho em vocês! Eu tô de olho em vocês! É aqui? Abre! Aí! Cheguei! Sobe! O que barulho é esse? É pra subir aqui? Não, era pra descer! Não era pra subir... Eu acho que era pra descer... Era pra descer? Calma! Era pra descer... Ah! Passei dos coisinhas ruins! Passei dos coisinhas ruins! Ah! Como é que tá a live, pessoal? Tá... Tá... A live caiu? Eu acho que não caiu não, né? Ai, ai, cara... Só de ter passado das coisinhas ruins... E agora? É só eu passar? Tá... Não, não caiu? Caiu? Ah, agora não sei em que eu acredito... Eu vou focar aqui, cara... Porque... Tá, eu não tô vendo nada... Você... Quê? É o anjo da pop! Não sou, não! Venha nos salvar! Eu! Nada mais pra salvar! Não sei se era pra atirar nele, mas só pra garantir... Você está na casa do catnap, anjo! Eu! Seu lar! Não, não é meu lar, não! Seu lar de pares de olhos estão sobre você agora... Que olhos! Não! Eu nem queria estar aqui! Não tem nada além de entrar sobre a sua pele! Que pele! Não! Não, eu não tenho um gosto ruim, cara! Preenche o vazio que há dentro deles! Eu tenho uma arma! Seu primo, Dag Day! Ele não é meu primo não, cara! Espero que não, pelo menos! Como que eu saio daqui? É o que eu mais quero! Eu quero, cara! Você e Poppy podem consertar isso! É! Eu não quero consertar não! Eu quero ir embora! Não, o que? Vai! Sai! Não! Deixa ele! Deixa meu primo! É... Eu acho que o Dag Day já foi... Pera aí! O que é isso? Corre! Era pra eu ter corrido? Mas não dava pra correr pra frente, o portão não abriu! Era pra correr pra trás? Ah, eu só vi os correm no chat depois, cara! Eu acho que... Eu devia ter visto... Eu devia ter visto antes! Tá! Agora eu sei... Agora eu sei que eu tenho que correr! É, digita F, cara! Mas não tinha como eu saber que eu tinha que correr! Eu achei que ia abrir a porta, sei lá! Ah, então eu tenho que correr de volta pra trás! E aí eu volto pra lá! Tem uma madeira? Que madeira vocês estão falando, gente? Ai! Que susto! Que madeira! Que madeira, gente? Ai, eu vou correr! Que madeira vocês estão falando? Gente! Sai! Ah! Corre pro chão que tem uma tábua! Que tábua que era? Uma madeira! Eu não vi madeira nenhuma! Pelo menos ele não falou todo o discurso dele de novo! Isso já me poupa um tempão! Mas eu não vi madeira! Eu vou olhar a madeira agora! Antes de... Chegar até ele! Cara, isso aqui serve como iluminação! Gostei! É quase uma lanterna! No chão? Ah! Vou olhar pro chão, então! Tá! Eu vou olhar pro chão! Aqui! Tá! E depois eu vou pra qual lado? Não sei! Mas eu sei que é pra cá! Ok! Respira! Vamos lá! Ah, não? Ah, sim! Eu já vou ficar aqui, já! Eu já vou deixar a iluminação aqui! Vai, madeira! Quebra! Quebra, madeira! A madeira não quer quebrar! Quebrou! Quebrou! Agora! Corre! 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 Gente! Corre! 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 Qual lado? Qual lado? Ai! 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 Fechou! Ah, cara! Ah, tinha... Ah, tinha um lado esquerdo! Ah, é muita pressão, cara! É muita... Vocês vão ter que me entender! É muita pressão! É muita pressão! Eu não aguento isso, não, cara! Eu podia estar jogando Roblox! Qualquer outra coisa! Era um jogo fofinho! Quem pediu pra jogar isso aqui, cara? Mas eu peguei! Eu vi... Eu vi o que tem que fazer! Tem que ir pra esquerda ali, que tinha um caminho! É típico de Pop Playtime! Eu já passei por isso antes e eu vou passar de novo! Calma! Fiquem tranquilos! Eu já sei o que eu tenho que fazer! Deixa eu deixar aqui de novo! Eu sei que é pra lá que eu tenho que entrar no duto! Ah, sim! Vai! Eu já... Ah, ele manda eu correr! Eu que não prestei atenção! Ele manda eu correr sim, cara! Quebra! Quebra! Vai! Vai! Corre! 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 Corre, meu amigo! Corre! Corre que não tem pra onde escapar! Era pra direita! Era aqui! Vai abrir aqui! Isso! Corre, 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 corre! Agora daqui eu já não sei mais! Daqui eu não sei! Daqui eu não sei o que eu tenho que fazer! Pra onde eu tenho que ir! Ai! Ainda tem as coisinhas ruins! Sai daqui, baixinho! Sai daqui! Sai! Ah, que é isso, cara! Como é que eu corro no bicho grande e ainda me preocupo com os bichos pequenos? Não tem como, cara! Não tem como! É muita coisa! Greg, vai aparecer vários bichinhos e você tem que ir pra esquerda! Como assim, cara? Não é o caminho que eu fiz? Não é esse caminho? Tem que ir pra esquerda! Tá! Então, naquele primeiro, direita ou esquerda, tem que ir pra esquerda? Tá! Ah! Eu que digo, ah não, cara! Eu já não aguento mais! Abre logo! Abre logo! Abre! Tá! É esquerda, então! Tá! Já entendi! Vai! Ok! Aqui! Tá! Entendi! Quando eu tiver que escolher direita ou esquerda, eu vou pra esquerda! É o que o chat falou! Esquerda! É aqui! Aqui! Eu tô certo? Sai, bichinho! Sai! O que que eu faço? Vai falar que eu fiz alguma coisa errada agora! Vai falar que eu cometi algum erro! Meu, o erro foi ter aberto esse jogo aqui, cara! Eu não tô aguentando! Mas vamos lá! Que caminho eu posso fazer de diferente? Aproveita esse tempo que eu tô chegando lá pra me dar alguma dica aí, cara! Eu tô precisando de qualquer coisa! Você não pode tocar deles porque eles fazem você tomar susto dele? Como assim? Alguém tem alguma dica aí, valiosa, antes de eu fazer isso de novo? Você prometeu que você foi para o lado errado! Agora eu fui pra esquerda! Vai pra direita, mas eu tinha ido mandar eu ir pra esquerda, cara! Ai, tá bom! Eu vou fazer do meu jeito agora, cara! Eu vou fazer do meu jeito! Vamos lá! Vamos lá! Ele é meu primo, cara! Ele não devia estar correndo atrás de mim! Olha só os passos dele! Ele nem tem perna! Como é que ele tá fazendo esses passos? Ai, 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 ai! Calma! Calma! Eu vou pra esquerda e eu vou virar antes! Pera aí! Aqui! Eu vou virar aqui! Eu não tinha virado aqui antes! Aí! Talvez agora... Pegue! Aconselho de jogar outro jogo! Cara! Não, não! Você tem que usar o tiro da arma! Não, não! Como assim? Eu usei! Segue as luzes! Que luzes? Pegue! Confia em si mesmo! Eu não confio, cara! Esse é o problema! Ah! Quando tiver os Smiling Creators pequenos é pra ir pro lado oposto! Mas dos dois lados tem! E agora eu fui pra um que não tinha e morri do mesmo jeito! Duas vezes esquerdas! Tá! Então eu vou pegar todas as esquerdas que tiver agora no caminho! Tá! Sempre que tiver um lado esquerdo, eu vou pro esquerdo! Não aguento mais errar, cara! Sempre que der, eu vou pro esquerdo! Vamos lá! Eu não vou deixar esses barulhos de passos me intimidar! Tá! Essa primeira aqui é a direita, porque não tem outro caminho! Tá! Agora é só a esquerda! A partir daqui eu só vou pra esquerda! Tem um tobogã! Ih! Acabou a munição! Ó! Esquerda! Ué! Não tem tobogã pra esquerda! Ah! Tem sim! Esquerda de novo! Não! Agora é a direita! Mas jogo! Se decide! Aí! Aí! Agora é só cair! Desce! Deu certo? Eu não vou parar de correr só pra garantir! Eu acho que deu certo! Que isso? De onde tá vindo? Troca a mão! Ah! Deu certo! Ah! Deu certo! Nesse final agora quase que eu paro pra ver o que tinha que fazer, cara! Mas eu ia morrer! Ele ainda tava atrás de mim! Tá! Ah! Vocês admitam! Eu pensei rápido nessa mão roxa! Eu pensei rápido, cara! Admitam! Às vezes eu acerto alguma coisa! Não dá pra errar tudo, né? Que era! Ah! E agora é comemora! Quando eu morro vocês ditam F! Agora manda foguinhos aí no chat! Manda alguma coisa! Dog Day diz! Pega! Ah! Isso é a placa do Dog Day? Tadinho do Dog Day! F Dog Day! Deixa um F Dog Day aí! Tá! E agora? Só tem... Aqui pra descer! Eu tô cansado de tobogãs, cara! Eu nunca mais entro num tobogã! Não é possível! Ei! Você está bem? Oi! Ali! Nem os dodóis, nem partes faltando! Tem muitos dodóis, cara! Eu fico feliz que esteja bem! Bem é uma palavra forte! Eu não quero vender mais amigos pra esse lugar! Ei! Você viu um santuário? Santuário? O que é o catnap fez para o protótipo? Veja bem! Antes do catnap se tornar catnap, eu acho que teve algum acidente sério! Ahn! Ele quase morreu! Mas, eles dizem que o protótipo salvou a vida dele! O que é o protótipo? Abrando mão da própria liberdade no processo! Aos olhos do catnap, o protótipo é um super-herói e salvou esse lugar! Então, o catnap o trata como um deus, matando todos que se opõem a ele! Eu ainda não vi esse protótipo! Tem coisa mais aterrorizante? Tem coisa mais aterrorizante? Ah, tá acabando! Eu mantenho os olhos abertos para o catnap! Cada sombra e cada luz piscando é um esconderijo! Tá! Ele sempre observa a presa primeiro! Ele vai tirar de você tudo que possa te defender! E quando você estiver mais vulnerável, ele te mata! Ih, carinho! Catnap vive pela caçada! Boa sorte! Até breve! Você me aterrorizou, cara! Você me aterrorizou! Tá feliz? Tô com medo! Eu tô com medo! Tá! Pra onde ele falou que eu tenho que ir? Eu esqueci o nome da sala, mas eu sei que eu tenho que descer pra pegar a chave! Ué, é do outro lado? Estou morrendo de medo, cara! Eu não posso negar! Ué, falta dois geradores! Ele falou que só falta um! Ah, é pro escritório aqui! O que é isso? Ai, que susto, cara! Que susto! Manda a chave devagar, cara! Tá, eu acho que é pro escritório, né? Que ele falou pra eu ir? Eu vou ficar dando tiro pra isso daqui e todo lugar que estiver escuro, cara! Tá, cadê a placa pra eu ver? Já fui pra escola, plane house! Ah, é esse lugar aqui, não é? Que ele falou? Ou eu tô doido? É esse aqui! Não, isso aqui nem é um lugar! Então, é esse aqui! Ai, cara! E lá vamos nós! E lá vamos nós! Tá com medo? Medo que era eu! Imagina! Tá, esse lugar a gente não tinha vindo ainda! Vamos lá! Ué, precisa de uma bateria! Mas já? Mas não tem bateria aqui! Como é que eu vou conseguir uma bateria aqui, cara? Se eu voltar, o jogo vai carregar de novo! Eu não posso voltar! É, eu acho que eu vou ter que voltar, cara! Deixa eu ver se tem alguma bateria aqui atrás! Hum, não tem bateria aqui atrás! Vocês estão vendo alguma bateria? Aqui? Ah! Aqui! Calma! Consegui! Cara, tá muito escuro! Não tem como eu ver isso aqui! Eu só vi porque tinha um negocinho verde brilhando ali! Ah, é essa aqui! Calma! Outra bateria? Tá! Ah! Isso aqui não é... É uma TV... É... É o toca-fitas? Tá, tem a fita aqui! Cadê a TV? Esse é de ouvir? Esse é de ouvir! Ah, o pobre ST mandou um superchat de um real! Obrigada, cara! A mensagem a seguir é para todos os funcionários da Playtime Coe! Eu não sou funcionário! 11 e 1 da manhã, horário padrão oriental! Uma força hostil desconhecida foi declarada presente dentro das instalações da Playtime Coe! Hã? Todo pessoal deve iniciar os protocolos de evacuação de emergência imediatamente! Deixem todos os seus petências pessoais! Cara, como é que não se caga inteirinho com uma mensagem dessas? Ah, dá pra pegar a bateria aqui atrás! Pera, abriu alguma coisa? Ah, abriu aqui! Que era? Eu tô com medo de dar de cara com ele! Que barulho é esse? Eu tenho minha arma ainda, hein? Eu tenho que pegar a minha bateria de volta? Pega! Ué, não dá? Não, então é outra bateria! Só que eu não tô vendo a bateria por aqui! Tá! Eu tenho que deixar o medo de lado? E focar um pouco mais! Deve ter alguma coisa aqui que eu não tô vendo! Aqui! Tá, nada de bateria! Ele falou pra fazer sombra, né? Só que eu não ligo, cara! Ai! Ó a coisinha ruim! Ai! Que isso? Que isso? Que isso? Vocês viram que eu vi? Vocês viram? Ele tá aqui, gente! Ele tá aqui! E ele pode acabar comigo no momento que ele quiser! E eu não vou poder fazer nada pra impedir isso! Eu não quero aceitar essa realidade, não! Tá, eu acho que eu tô um pouco mais longe dele! Mas ele é muito rápido, cara! Se eu tiver que correr dele, eu simplesmente não vou conseguir! Que isso? Ah, mentira que eu morri assim! Que isso? Que isso, gente? Ai, gente! Talvez eu esteja cagadinho de medo! Deve ser por isso! Só vir aqui, ó! Aí! E volta pra arma! Tá, eu tenho que fazer isso aqui funcionar! Ué! Ah, tem que descer? Tem que descer! Não tô vendo nada de energia, não! Não! Aí é uma das partes mais difíceis! Mas eu já não passei pela parte mais difícil! Não era da professora? Como assim tem parte mais difícil que isso, gente? Estão ficando doidos, cara! Ah, tem como subir aqui! Tá! Não! Essa aqui! Tá! Acho que eu entendi! Aí passa aqui pela torre! Ah! Só que como eu vou pular lá? Com essa mão! Não vai dar muito certo! Eu tenho que trocar! Calma! É! Não deu muito certo o meu plano! Que coisa! Pera aí! Ué! Como é que eu fui aqui subir? Ah! É ali em cima! É essa parte aqui que é difícil? Mas vocês falam de tipo... Difícil de passar o puzzle? Eu acho que eu entendi, cara! Não parece difícil! Não parece difícil! Se eu soltar, ele cai na hora! Tá! Então não posso... Ou que era? É difícil pra mim isso aqui! Isso sim! Nem era pra ser difícil que era! Calma! Calma! Eu peguei jeito! Eu peguei jeito! Prontinho! Dá pra fazer de novo? Ué! Tá! Como é que eu vou chegar ali? Tem outro elevador? Onde eu tenho que apertar dessa vez? Não tenho onde apertar, cara! Ah! Esse elevador aqui! Tá! Mas como que eu ligo ele? Será que tem um botão ali embaixo? Deve ter um botão ali embaixo! Só que eu tô com medo de pular lá embaixo! E não sei, cara! Eu vou ter que descer! Não vai ter jeito! Cara! Parece ser uma coisa muito fácil que eu tô... Quebrando a cabeça! Como é que eu vou ligar? Não tenho onde ligar isso aqui! Ah! Tá! Ah! Esquece! Esquece, gente! Tô aqui pra qual lado! Como é que eu vou subir ali em cima? Isso aqui não chega lá em cima! Calma que eu só tô calculando! Tá! Então eu tenho que ir pra ali! Tá! Voltei pra cá! E agora? Não é isso, né? Não é isso, né? Deixa eu só garantir! Deixa eu só garantir! Calma! Ai, ai! Só durou três horas pra eu descobrir o que eu tinha que fazer! Mas tá tudo bem! Calma! E aqui fica perigoso! Aqui fica perigoso! É um parkour! Que barulho é esse? Ah! O barulho das músicas! É! O barulho da música realmente tá me incomodando! Pra lá ou pra cá? Não! Ainda bem que tá trancado! Eu gosto quando o jogo me dá uma opção só! Aqui tem cara de que tem alguma coisa! Ah! Fita! Cadê a fita? Vai! Eu vou procurar essa fita aqui! Aqui! Foi rápido até! Vamos assistir um filminha! Relaxar! Eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa! Olha pra cima! Tem um dudo! Isso aqui vai ser usado? Ah! Você abre essa porta pela primeira vez e já sabe que nunca vai sair! Mas não tem nada lá! Você quer me encontrar um lar quando se é criança! E sempre pensar nele quando quer se sentir acolhido! Eu entendo que queira dar ao Jeremy esse lar! Sim! E gostaríamos de adotar! Não para não, fita! Você tá me trazendo uma segurança que eu acho que vai acabar daqui a pouco! Tem como fechar essa porta? Algumas complicações! Não, mas e se o bicho vir aqui de dentro? Que tipo de complicações? Tá com medo! Tá com medo! Tá com medo! Pedo! 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 Eu não sei o formulário de... Testando! Oh! O que isso significa? Chave! Que chave! Vocês estão me confundindo mais ainda, cara! Você merece uma explicação melhor do que essa! Você não concorda? Você foi encarregada disso tudo! Como você não sabe por isso? Chave pra abrir essa porta aqui? É, ela tá trancada! Eu preciso de uma chave! O que é isso? O que é isso? A fita acabou! Eu não tô vendo nenhuma chave! Aqui! Achei! Achei! E esse silêncio tá me preocupando! Madeira! Não! Achei que era madeira no chão! Tô traumatizado! Oi! Oi! Você pode me ajudar com a minha pintura? Não, não posso não! Não posso não! Não vou passar não, cara! Espera! Ai! Descarregou! Tá! Não é pra cá! Não tem nada aqui! E esse elevador aqui? Isso é um buraco no chão? Ah! Às vezes é só olhar pra cima, cara! Essa não é a parte mais difícil! Eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa informação, cara! Realmente não me alegra muito! Porque eu tô passando por partes que eu já considero impossíveis! Tá! Eu tô num duto! Qual é a chance de eu tomar um susto? Eu calculo todas! O jogo não ia me colocar num duto tão longo assim? Sem me dar um sustinho! Não ia! Ele não ia! E eu já tô com medo! Eu não quero descer! Eu não quero descer! Eu não quero descer! Que isso? Que isso? Ai! A máscara! F! F! Tá! Tô de máscara! Nossa! Eu odeio usar essa máscara, cara! Nossa! Eu não gosto de usar essa máscara! Fica mais escuro! Já é escuro! Fica mais ainda! Isso! Eu vou ter que tirar a minha arminha? Não! Não! Onde eu vou encontrar a energia? Pra apertar aqui! Calma! Eu consigo, galera! Eu consigo! Ai! Essa música! Essa música! De onde tá vindo, hein? De onde tá vindo essa música? Eu tenho certeza que não dá! Não! Precisa acender isso aqui! Tá! Eu não nego que eu tô morrendo de medo! Eu vou ficar atirando pra iluminar, cara! Eu não posso tirar a máscara, né? Como é que eu vou pegar a energia? Tem alguma coisa aqui? Ué! Pra onde tá indo essa energia aqui? Ah! Essa porta eu não abri! Não tem nada aqui também! Deixa eu olhar pra cima! Porque sempre tem... Não! Esse daqui foi de onde eu vim! Ué, cara! Eu não sei! Vocês tão falando como se o catnap estivesse aqui onde eu tô! Não tô vendo nada! Não tem perigo nenhum aqui, cara! Aperta F! Não! Não! Tá doido! Tá doido, cara! Eu só tô querendo me botar medo! Eu entendi! Não tem nada de ruim acontecendo! Eu tô pegando! Aqui! Aqui! Achei! Ué! O que é isso? O que que tá acontecendo? Tá! Agora eu senti um medinho! Tem aqui também Ah, mas nenhum deles tá indo Não tá indo, cara Tem que carregar a mão verde Eu sei, mas não tá funcionando Nenhuma delas Eu só tenho que esperar? É, não sei Tão falando que vai ter susto Mas eu tenho que sair daqui primeiro, cara Pelo menos tem uma musiquinha Pra me deixar tranquilo Pega a bateria E coloca onde? Eu sinto que tá ficando cada vez mais escuro É normal Olha pro chão Tem nada no chão, cara Só que tá muito escuro aqui Tá, eu tenho que achar o negócio de energizar Eu achei três Pera Tem algumas coisas acontecendo aqui Estão vendo que tá ficando mais escuro? Não energiza Eu vou morrer? Mas como assim eu vou morrer? E se eu pegar essa bateria aqui Vou colocar ela lá do outro lado Não, mas não chega Por que vocês estão digitando F, cara? Não vai acontecer nada Tem alguma coisa aqui que eu não vi? Já que não dá pra... Ah, foi aqui que ele passou aquela hora E ele foi pra lá Cara, ninguém sabe onde tá não Esse botão? Será que tem como voltar? Não, não tem como voltar Tem outra chave? Não tô vendo chave nenhuma, cara Ah, mas tem umas salas que tem chave Eu acho que eu vi isso Mas não é o caso dessa Aqui Não é aqui? Não, isso aqui é cabide Não sei, cara Simplesmente não sei Tem a ver com a bateria Porque dá pra tirar a bateria F Eu vi um passo Nossa, eu atirei na bateria, cara Na parede fora da sala tem um energizador Essa parede aqui, não é? Onde vocês estão vendo o energizador, gente? Não tem Pega a bateria com a mão roxa E tenta colocar lá Mas não chega, cara Tem que tá perto Cara, quem adivinhar o que tem que fazer Eu vou dar muito abraço, cara Tá, segue o fio de energia Tem um aqui Pra onde ele tá indo? Não faço ideia Tá E mais um aqui Tira a máscara? Não vou Fica melhor pra achar Não vou cair nessa Pera Tá, eu vou tentar de novo Apertar esses aqui Não é Não é Não é Não é Do lado direito Do lado direito da sala Esse é o lado direito Essa é a porta que eu tenho que abrir É pra cá É pra cá que tá vindo Os fios de energia Ah Aqui Achei Ué Só que eu tenho que pôr a bateria lá Aqui Ah Ah Cara Todo esse tempo Aleluia Aleluia, cara Obrigado Obrigado Ah Eu passei Que isso Ah, eu sinto que eu já estive aqui Tá Dá pra pegar a mesma bateria? Cadê a bateria? O que aconteceu com a bateria? Tá Eu acho que eu tenho que fazer aqui mesmo Tá Essa aqui já tá certa E essas aqui? Tá Nisso daqui Eu consigo, cara Tá apontado pra onde? Pro botão Não Ah, eu posso tirar a máscara agora Ah Tá Eu tava agoniado com essa máscara, cara Mas deixa eu desativar isso aqui Não Não é pra lá que tem que ir Aqui Tá Consegui Isso aqui Isso aqui O que que eu liberei com isso? Tá Eu tenho que subir ali Ah Aqui Ué Calma Pra trás? Ah Consegui Essas baterias aqui Eu não tenho bateria nenhuma não, cara Ah Tem uma aqui Mas como é que eu vou tirar isso aqui? Será que tem que jogar lá embaixo? Ah Ah Eu posso cair, né Com isso daqui Eu lembro que eu desbloqueei uma coisa que eu caía Aí Ah Ah Tá Deve ter outra bateria aqui Aqui Outra Eu preciso levar lá pra cima Então eu quebrar de novo Tá Eu vou deixar ela aqui Aí eu vou subir lá em cima E puxar ela Tá vendo, cara? Nisso aqui eu consigo fazer Eita Mas ali tava muito escuro Ué E se eu soltar Antes dela chegar aqui Será que já vai? Não Só azul funciona? Não Uma hora ela chega Tá Agora eu solto Ué Quebra Quebra Aí Com as duas mãos Agora joga lá embaixo Ué Aí Ué É blindado Isso aqui Como é que quebra Esse Ah Eu tive uma ideia Posso falar a ideia Que eu tive? E se eu atirar? Não Mas não era essa a minha ideia Como é que eu ligo o elevador? Eu quero usar o elevador Pra tentar Fazer o elevador Quebrar isso Usa o elevador? É isso que eu quero fazer Mas eu não sei como que ligo o elevador Será que é com isso aqui? Não Isso só liga as mãos ali Não é? É Só liga as mãos Isso é pra manter ligado Como é que eu liguei o elevador Aquela hora? Ele tava lá em cima A porta que você abriu Agora quebra Ah Tá Não Já sei Isso daqui Tava apontado pra lá Pera aí Isso aqui Tava apontado pra cá Isso Pera aí Calma Ah Isso vai ser legal Vai Ai Deixa eu tirar minha mão, cara Tá Se não quebrou agora Não quebra mais Ué Au Cadê minha bateria? Au Au Voltou pra cá? Como assim? Então não era o elevador Eu vou tentar jogar do alto de novo Vai que era pra funcionar Só que as coisas comigo nunca funcionam É lógico Vamos lá Ai, calma Tá Eu acho que tinha bugado, cara O que é isso aqui? Ah, não Não Ah Calma Pensei em algo Ué Eu buguei? Ah Eu buguei a porta agora E se isso daqui esmagar? Ah Eu duvido que vai dar certo, cara Eu vou só jogar aqui embaixo mesmo Não Eu soltei Não Eu soltei Ai, o que que eu fiz? Quebrou 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 Mas subiu de novo Ah Deu certo Ah Deu certo Não sei o que que eu fiz Mas deu certo Vamos lá Só tinha bugado Era isso mesmo E eu tentando colocar embaixo do elevador Fazendo um monte de coisa Vocês também são doidos, cara Quem deu a ideia do elevador? Calma Nossa Isso daqui é a parte mais difícil do jogo Isso sim Pular isso aqui, cara Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Isso aqui é difícil O resto é fácil, cara Catnap? Catnap é beleza Aí, ó Coloca uma aqui Onde tava a outra? Ah Ali Será que eu consigo pegar daqui? Não quero descer de novo, não Tô com preguiça, cara Não Vou ter que descer, né? Ah Ah Vou descer Mas eu posso subir de elevador, não é? Ah Eu vou subir por aqui logo O elevador, no fim das contas, não serviu pra nada, cara Ah Ah, eu vou de elevador Vai Me leva pra cima, cara Ué Ah Não solta não, cara Aleluia Ué Ainda tem que ligar isso aqui? Não Como é que eu vou ligar isso aqui? Onde tinha outra coisa de energia? Ah É o que tava lá Ah Deixa eu só abrir isso aqui De novo É o que tava na outra sala? Será que dá pra usar aqui? Ai Não, não, não Calma Calma Cadê? Cadê? Ué Ué Ai Não tem como pegar mais energia desse Liga com o canhão Ah É Não era pra eu ter subido de elevador Não era pra eu ter subido de elevador O canhão já tava ligando, cara Então o elevador não vai servir pra nada Calma Calma Ué Tem que fazer o canhão ligar esse Mas o canhão não vai ligar Calma Se tudo der certo Vai dar certo agora Ah Ai 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 Como é Que música é essa? Uma lanterna seria útil Tá vindo daqui a música Tá Eu tenho que ir ali Como que eu vou subir ali? Ah É bem fácil até Aqui eu não preciso de máscara? Ah Preciso Preciso de máscara Calma Duto Susto Duto Duto Significa Susto Isso eu já sei Ainda Preciso da máscara Não dá pra tirar Tem bateria aqui? Não Bateria Ah 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 Cara Eu ia reclamar Contra a flor Eu ia falar Gente Vocês não falaram Que ia dar susto A mó tempão atrás Se não O guardião O guardião Irá voltar O que que tá acontecendo? Não Que lugar é esse? Eu não consigo andar Gente Eu não consigo andar Não Eu nem quero saber Tenho raiva de quem sabe Ok Estão cargadinha de medo Não nego Vocês Estão invisíveis Cara Eu tô na escola Cara Eu tô com muito medo Tá te mostrando a verdade Que aconteceu na fábrica Eu sei Olha ele aí Você não sabe Não sei Onde é que eu tô? Que isso? Que mão é essa? Esse é o protótipo? Acordei Não acabou Eu achei que tinha acabado Que isso? Que isso? Eu nem queria estar aqui Tá bom Eu saio Ai Eu vou deixar o seu bensário Me mostra saindo Me leva até saindo Eu tava procurando Eu achei que aqui era o banheiro Ai 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 Sai Eu saí Tá tudo escuro Ai Olha Olha Deu tudo errado Olha Olha Eu tô cagado de medo Olha Eu sei Ah É só isso que você fala Boa sorte Isso não ajuda muito não Olha Como é que eu Calma Cláudio e Roberto Somos seu maior fã Obrigada Eu tô lendo o chat Só pra fingir Que eu não tô Mãe É reino de medo Mas eu tô Mãe É reino de medo Falta um Casa de brinquedos Eu vou ter que entrar Em mais um lugar Cara Mas esse é o último Esse é o último Mas ele avisou Ele avisou Pra eu dar o fora Senão ele ia me pegar Eu não quero ser pego Por ele Que era Eu quero ir embora Ai Tá Agora eu acho que é esse O lugar que eu vou enfrentar ele Só sobrou esse Onde é a casa de brinquedos Aqui Essa aqui Ou é a playhouse Não Acho que é essa daqui Tá É uma depois Do lugar que eu tava Que era ali Era ali que eu tava Já não tô enxergando nada Tá Então é o próximo Cara Tá tudo escuro E essas munições Ah Tá recarregando Dá pra ver ali É aqui Que isso Não Não é aqui Aqui eu já vim Então É aqui Não Aqui eu já vim Não vim Não Ali eu já fui Ah Pronto Agora eu tô perdido Playhouse Não é também Ali eu já fui Aí eu me perdi Que era Cadê a placa Tá tudo escuro Tá tudo escuro Calma Vamos refazer De onde eu saí Do outro lado A placa tá aqui Calma Eu tava aqui Eu tava aqui Eu tenho que ir pra cá Aqui atrás É onde Pera Não é aqui Nossa Tava bem atrás De mim Ué Não é aqui Não Não é aqui Aqui é playhouse Tô ficando doido Cara Carrega aí Aqui Eu tô na playhouse Então eu tenho que ir Pro outro lado Toy Story É só eu seguir Em frente aqui Ali ó É aqui Pelos meus cálculos Ué Mas isso aqui não é Onde eu acabei De tentar entrar Não Não é aqui Esse mapa é meio Confuso Cara Aqui não é Não é Ele roubou Sua máscara É verdade Eu tô sem máscara Agora Voltei pra playhouse Esse lugar Tá escondido Cara É só Eu achar Essa loja Aqui ó Toys Só que no claro É muito mais fácil Tá Daqui É de onde Eu vim Playhouse Tá aqui Tá Não tem erro E onde eu tava É o próximo Ali Aqui não dá pra passar Nada assim Já pegou a chave Já Eu tô tentando achar Essa loja de brinquedos Deve ser aqui Não é Eu peguei a chave Eu tô ficando doido Não é possível Que eu não peguei a chave Cara Eu não tô doido Não 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 é possível Se eu não peguei a chave Eu tô doido Eu peguei a chave Falei que eu não tava doido Tá Peraí A última olhada Se aqui É a playhouse É só eu dar a volta Tá Tô ficando doido Que era Não é Não é aqui Tem que ser um desses lugares Cara Deve ter outra entrada Deixa eu subir aqui É esse lugar aqui É esse lugar Só que eu tenho a chave Mas tá trancado E aqui Salvando Por que tá salvando Não tem outro lugar Gente É aqui Só não tá escrito Playhouse Aqui Não Playhouse Não Toys Era pra ter escrito Toys Então não é aqui Aqui eu já vim É É Eu não vou conseguir entrar Isso aqui Tem nada a ver Tem uma pintura de flor Na parede Ali Pintura de flor O que que tem A pintura de flor Ah É só eu levar isso Por isso que apareceu Salvando ali Então é a última Então é a última É a última Deve ser energia O que tem que ser energia Agora pega aquela bateria enorme Na zona de produção de gás Pra poder sair daqui É a porta É a porta perto do bondinho Que você chegou Boa sorte Boa sorte Esse boa sorte Dele não me passa Muita sorte Impressionante Se bem que se eu cheguei até aqui É porque eu tô com sorte Né Vamos lá O bondinho fica aqui de frente Naquela porta ali Não é Era pela escada Que subia Eu não lembro Não Aqui Não Era pelo lado Berg vai de F Um monte de vezes ainda Pera Tem como eu morrer ainda? Não acabou Todas as partes ameaçadoras? Vocês estão zoando Não é possível Vocês estão brincando Onde eu coloco Essa bateria enorme? Ah Ali Tinha uma bateria azul aqui Ai O que é isso? O que foi? O que é isso? O que é isso? É o Cat O que é isso? O que é isso? Mas ué O que era pra eu ter feito? Era pra eu correr? Era pra eu correr? Ah De novo Eu vou ter que fazer isso Que era Era pra eu correr? Ah Tá Então eu só vou correr Que era Eu tentei colocar a bateria Ele não deixou Tá bom Já entendi Mas não precisava Voltar daqui Né Quando eu for colocar a bateria Eu tenho que correr Pro elevador Que elevador Cara Deixa eu ver se eu acho Esse elevador Antes de colocar a bateria Elevador? É pra cá? Ah Tem um elevador aqui Ok E um botão aqui Pera aí Esse botão faz nada? Aparentemente não 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 atira a bateria não O que eu menos quero causar Aqui é uma explosão Tá Tá Agora corre 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 Aperta Arraia Fecha Isso E agora? Ele tá ali Ele é gigante Ele é muito grande Ele tá subindo Ninguém falou que ele ia subir Eu tenho uma arma Mas ela não serve de nada Contra essa criatura imensa É onde eu tô indo, gente? É onde eu tô indo? Essa é a parte final? Por que vocês estão Ajeitando F já, cara? Vocês estão achando Que ele vai ganhar de mim? Porque eu também tô Tá Eu subi E agora? Nossa Um monte de puzzle Peraí, jogo Não precisa de tudo isso De uma vez Tá Essa bateria Já vou colocar aqui Nossa Mas tem um monte de bateria já Catnap está chegando? Peraí Por que ele tá chegando? Quem chamou ele? Eu não chamei não, cara Quem chamou o Catnap? Eu não chamei Vocês chamaram? Eu não chamei não, cara Eu tô sem máscara Por que eu não tô morrendo Nessa fumaça? Tá Essa é a parte final, então Ah Tem mais um monte de lugar Pra pôr bateria aqui Tem que colocar bateria em tudo? Do lado esquerdo e direito da sala Tanto na frente quanto atrás Deve haver pequenas salas Alpovas Com terminais prontos pra carga Dê uma olhada Tem mais baterias Tá Tem terminais ali Já vi Calma E direito Não tô vendo nada lá direito da sala Você me prometeu, jogo Por que as baterias estão caindo? Ah, tá Peraí Não dá pra ligar os dois de uma vez? Liguei, mas não aconteceu nada Tá, deixa eu ver aqui É, aqui não tem nada Aqui é por onde ele vai vir Provavelmente Pra me matar Tá Tá Tem como subir Ah Tá Achei o que ele falou Tem que ligar esses dois E aqueles dois lá Entendi Tá Tá Mas eu preciso Estar com todas as baterias Nos lugares Calma Calma Isso aqui com certeza é o mais difícil Peraí Peraí Que eu tô abusando meus neurônios Peraí Pra quem chegou no meio da live Ou no final Quer dizer, nem sei se esse é o final Eu fiz a parte 1 em vídeo E a continuação terminando isso aqui Tá Sendo em live Ah, tem como puxar isso aqui? Precisa das duas mãos Ué Acho que não é isso não Coloque uma bateria Em um dos 4 receptores Atrás desse terminal Fique atento Catnap está por perto Isso não me ajuda Cara Tá Uma bateria só Então Coloquei Que isso Que isso Que isso jogo Que isso Que isso O que tá acontecendo O que tá acontecendo Jogou 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 Me ajuda Me ajuda Me ajuda A te ajudar Jogo O que é isso Eu estou muito pressionado O que Que Au Ai O que Coloquei O que é isso Sai daqui Coisa ruim Mas eu não entendi Cara É muito complicado Pera aí Deixa eu entender Primeiro Antes de começar Jogo Vamos lá Tá Eu preciso abrir Essa porta aqui Catnap está chegando Esteja preparado Eu não tô preparado Esta sala pode Protegê-lo Costumava ser Uma sala segura Antes E pode ser A sua salvação Agora Familiariza-se Com ela Tá A sala ainda deve Ter baterias Use-as para carregar Tudo que você Precisa na sala Ah Tá Eu não tinha lido Isso antes Então eu preciso Usar Seus sinalizadores Podem revelar O que é real E o que não é Pode ser bom Usar isso Contra ele Esse sinalizador É esse aqui Deve haver um terminal De energia verde Na sala Logo atrás de você E a sua esquerda Você pode usar Uma bateria Para ligá-lo Vai dar uma olhada Tá A minha esquerda É o daqui E o de trás É esse aqui Deixa eu tentar O que que isso fez Exatamente Ao colocar a bateria No receptor A carga permitirá A liberação contínua De vapor Deu uma olhada Ah Esse vapor branco Tá Entendi Eu posso Usar isso Ao meu favor Eu só não entendi O que que Aquilo ali Que eu liguei Faz Mas isso aqui Deixa eu ver Isso aqui Ai Pera aí Fiquei preso Mas eu posso Me prender Ali Ficar Escondidinho Tá Eu vou ter que usar A arma Ah Fumaça Espanta O catnap Não tira Da eletricidade Como é que eu vou usar A arma E o da eletricidade Ao mesmo tempo Ah Os botões verdes Acionam os vapores Deixa eu ver Deixa eu testar Só mais uma vez Esse aqui Pra ver Da onde vem O vapor Desse aqui Pera aí Cadê Ah Tá Vapor ali Entendi Agora eu entendi Isso aqui são vapores Cara E esse aqui Ative esse aqui Quando ele estiver aqui Eu faço isso E acabou Entendi Eu acho que eu tô Preparado Cara Eu tô preparado Eu tô preparado Pode vir Pode vir Catnap Pode vir Eita Por onde ele tá vindo agora Ai Ele tá vindo Por outro lado Agora Ai Não Era esse aqui Venha Ah Eita É esse aqui Agora E agora Por onde ele vem Tá Usei E agora Por onde ele vai Por onde ele vai vindo Bateria Que isso Ai O que é isso Eu não fiz certo Eu não fiz certo O que aconteceu Eu demorei Eu acho que eu tava fazendo certo Eu só demorei Não foi Se eu errei Se eu errei Se eu errei alguma Ah Por cima Ele também Vem por cima Como assim Por onde ele vem O que é que eu tenho que fazer Pra ele não vir por cima Como assim por cima O que é isso Que isso aqui Eu não entendi ainda Ele veio pelo teto E como que eu impeço ele De vir pelo teto Ele tava vindo por aqui Cara Pelo que eu tava vendo Pelo teto Como que eu impeço ele Tem um buraco em cima Deixa eu ver Não tô vendo buraco nenhum Não quero Não sei Como que ele veio Pelo teto Qual parte tem que fechar Ah tá Então Isso daqui Uma hora vai abrir Aí eu vou ter que usar Pra fechar Tá 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 Entendi Foi só nisso Que eu errei Ok Deixa eu já pegar Essa bateria Que tá ali dentro Já vou deixar Tudo Nos esquemas Deixa essa aqui Essa aqui Eu posso deixar aqui Não Agora não Só quando for usar Mesmo Tá A bateria reserva Que vai precisar Ah mas já tem uma aqui É Vai precisar De uma reserva Ok É agora Cara É agora É agora Eu estou pronto Eu estou pronto Tem o real Tem o real E os clones Como assim Tem mais de um Tá Eu sei Isso aqui Na hora que chegar A hora Eu já sei O que fazer Com isso aqui Deve ter uns Quatro Catnap Nessa sala Como assim Eu não consigo lidar Com um Cara Tem o real E as ilusões Tá Como que eu faço Para adiantar Eu já vi Isso aqui Já Cara Ele quer que eu teste De novo Tá Então eu estou pronto Vamos lá Só dá Para fazer Na prática Que era Por onde o danado Está vindo Ele está ali Espera Ah As ilusões Encontrei as ilusões Aqui O real Está aqui Não Aqui Não Tá Acertei o real Ai Tá 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 Estou fazendo Certo E agora Está vindo daqui Calma E agora Gente Fecha Ai Ai Outra E agora Ai Ele está aqui Já Ai De novo Eu demorei para colocar a bateria Era Era só isso Né Cara Meu coração Meu coração Você está atingindo os real E os clones Eu tentei atingir Todo mundo Cara Quem vinha pela frente Eu atingia Calma Deixa eu respirar um pouquinho Que meu coraçãozinho Não está aguentando Cara E a arma A arma não serve para nada Né Eu não usei a arma para nada A arma Berg Mas o que eu faço com a arma Se eu atirar nele adianta Por que não fechou o teto Eu fechei Ele abriu de novo Ah Então foi o teto O teto abre duas vezes Eu morri para o teto duas vezes Mas eu fechei Eu não sabia que ele ia abrir de novo Ai Cara Vamos lá Eu sei que ele está chegando Nossa Eu estou me atrapalhando muito Na hora de trocar Porque eu acabo trocando Para essa aqui Na hora de subir aqui Ai eu tenho que fazer isso aqui Ai acaba demorando mais Tá Eu já vou deixar as baterias reservas Aqui na frente Qual a outra bateria Que eu posso tirar Essa daqui Essa daqui Não estou usando para nada Ai Não usa sim É energia geral Isso aqui Não pode tirar não Tá Então eu tiro essa aqui Mas se eu tirar essa aqui Eu não vou Ai Pera Ah Já olhei cara Já vi A arma mostra qual é o verdadeiro E qual é o falso Tá Mais uma coisa Para eu me preocupar agora Tá Eu estava atirando nos clones Então Não devo me preocupar Com os clones Entendi Cara Entendi E essa bateria aqui Serve para quê Ah Serve Também serve Para isso Então quando eu estiver aqui Eu posso só colocar a bateria Tá bom Bom saber Ué Onde eu tiro essa bateria Ah Estava aqui Tá Então eu vou deixar ela aqui Em suas marcas Vamos lá Tá Como que eu sei qual é o real Eu acho que aquilo ali É o real Parece muito real Para mim Não é real Isso aqui Tá Esse é o real Esse definitivamente É o real E agora Não Plone Cadê o real Cadê o real Cadê o real Cadê o real Fica aqui Fecha Fecha Tá O que é isso Nossa Ah Então tem muitos clones De novo O que era Clone O que é isso De novo Isso é insistente Ai cara Já falei que não foi Você não é bem vindo Aqui não Outra Que é isso De novo Você só vai vir por aí Agora Clone Que é isso Susto Susto Ai É muito real É muito real Não tô vendo mais Aonde eu vou arrumar A bateria É real E agora Não Ai fica sem energia Gente Acabou as baterias Não tinha Não tinha O que eu fazer Agora Não tinha Só tinha a bateria Da energia geral Se eu desligasse Não tinha mais o que fazer Não tinha como Gente Prestem atenção Olha só Vai ser uma bateria Duas baterias Três baterias A quarta Ou é essa aqui Mas aí Se eu tiro ela E coloco ali Eu não ia conseguir matar O catnap Que tava aqui Porque ó Só funciona Se tiver bateria ali Entendeu? Aí eu não ia conseguir Usar a fumaça Porque ele tava Vindo daqui E aí se eu tiro Essa aqui Deixa eu ver Se ainda dá pra usar Essa aqui Tá vendo? Não funciona Não, não Pera Eu fiz o errado também Né? Ah Funciona Era pra eu ter Tirado da energia Geral Ai Eu devia ter usado Esse Desliga a luz Não é energia Ah Foi nisso Que eu errei Então Nossa Mas Justo nesse Que tava Muito fácil Que era Ué Mas Nossa Mas não muda Quase nada Mas é sempre Vamos ter uma luzinha Né? Mas esse Tava fácil Porque ele veio A maioria das vezes De cima Tá Mas Foi só nisso Que eu errei Agora eu sei de tudo Tudo que pode acontecer E tudo que não pode acontecer Vamos lá Vai ser essas três baterias E a última é da luz Certo? Certo Nossa Mas a dica Da arma Ajudou muito Porque eu tava doido Já atirando Até nos clones Que era Por isso que eu tava Morrendo pros de cima Depois eu só vou Precisar ligar Isso aqui Aí eu acho que Aí eu mato ele Tá Libera aí O jogo Já aprendi Já Que era Tá Dogbag Dá aniversário Pra mim Catnap Ah O Catnap Quer que eu dê aniversário Pra ele Cara Que esse nome Ainda tá Tá Moleque Cara Você tá querendo Me matar Aqui no jogo Tá É agora É agora Se não for agora Não sei quando vai ser Vamos lá Não é real É real É muito real Mas dá pra usar a bateria Não é real Ele vai vir de cima Eu acho Vem de cima É bem mais fácil Aí Tá vindo de cima Abre aí Fecha Não vai entrar não Querido De novo Eu quero Vai ficar aí De novo Fecha E os outros São ilusões São coisas Da minha cabeça Calma Não é real Esse é bem real Não Não era isso Ai Gente Ai Tá Agora eu errei Agora eu errei Agora eu errei Admito Admito Errei Errei Todo mundo erra Todo mundo erra Uma vez na vida Eu já errei Quatrocentas E trezentas Sei lá Quantas vezes Eu errei Nesse vídeo Aqui Mas todo mundo erra Nossa Eu me confundi Eu tirei a bateria Eu não devia Eu não tenho explicação Pro que eu fiz Mas tava nervoso Mas só falta isso aqui Pra zerar Só falta isso aqui Não Eu vou ter que zerar Eu vou ter que zerar Vamos lá Vai ser agora Ai Ai cara Eu me confundi É muito fácil Se confundir Nisso aqui É porque eu não tava usando Ali ainda Eu fiquei muito tempo Só abrindo em cima Acho que eu tenho que fazer isso aqui Pro jogo Deixar o e-log Tá bom Vamos lá As três baterias E essa é a última Quando eu precisar usar aqui Eu vou fazer assim Aí eu vou fazer assim E vou fazer assim E ele vai morrer Era isso que eu devia ter feito Vamos lá Keila Berg me dá parabéns Meu aniversário amanhã Parabéns Keila E essa aqui vai ser por você Keila Essa vitória aqui Vai ser pelo seu aniversário Vamos lá Pelo aniversário da Keila Cara Confesso que eu estou me tremendo Falso Falso Que isso? Olha o tanto de falsos Ah ele vai vir por cima Quando demora assim Ele vai vir por cima Ele vai vir por cima Vem lá Que cara Cadê você? Ah Isso é bem real Peguei o danado Ai É bem real também Cadê a bateria? Pega Ele não vai vir de cima não? Vai Olha o cheirinho aí Cadê? Vem de cima de novo Cara É mais fácil Cadê? 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 Ai É agora De novo Minha segunda chance Agora deu certo Vem de cima Cara É só fechar a porta De novo Aí Agora eu estou sem luz Vamos Trinta segundos Trinta segundos É preciso de trinta segundos Só Vem de cima de novo Você veio poucas vezes Não Não Aí Consegui 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 Isso Não Agora eu não morri Eu fiz tudo Eu fiz tudo Mas gente O que que eu não fiz agora? Me explica Deu erro O jogo O jogo até deu erro Tá vindo O jogo que é tanto Que eu perco Que até deu erro Nem o jogo Nem o jogo entendeu O que aconteceu Tinha que atirar nele Cara O jogo bugou Não E será que salvou Não é possível Não é possível O jogo até bugou Cara Tinha que disparar Energia nele Ah Era tipo Pegar na minha mão E atirar energia nele Cara Mas como eu ia saber disso? Eu fiz tudo Direitinho Que era O jogo até Bugou Tá Então eu tinha que dar choque nele Entendi Era só isso Tá Vamos lá Peraí 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 Tá Voltei daqui Pelo menos Deixa eu acabar logo Com isso Vou fazer tudo direitinho De novo Essa eu vou deixar mais Pro meio aqui As três na verdade Essa eu já deixo aqui Tá Então assim Ó Se eu Se eu estiver correto Diga sim No chat No chat No final Quando aquilo pega choque Eu tenho que apertar ali Aí ele vai descer Aí eu aperto na cara dele É isso Né? É isso? Não é com a arma Porque senão Seria fácil É só pegar ali E tacar na cara dele É isso? Só fala sim Você está certo Que aí eu já sei Que eu tenho que fazer isso Vamos lá Porque essa daqui Já era pra tecido, né? Mas o jogo até que achou Que era de tão roubado Que isso aqui foi Sim Sim Tá Tá Agora sim Todo mundo falando sim Então Vamos lá Vamos lá Deixa eu mostrar pro jogo Que eu sei fazer isso aqui Cara Nunca um jogo me fez Suar tanto Pra jogar ele Eu tô ficando doido Já, cara O catnap Tá me deixando maluco Eu sempre coloco Não sei quem lá Esse boneco é maluco Alguma coisa maluca Nos títulos Mas quem tá maluco Agora sou eu Tá Todo mundo digitando sim Ok Vamos lá Já sei o que deve ser feito Você vai levar choque Catnap Isso é porque você Tá me fazendo passar, cara Ninguém deixa Esse doguinho maluco Que sai por isso mesmo Vamos lá Tranquilo Eu estou bem tranquilo É falso É falso Vem por cima, cara Por cima é mais fácil Falso Calma Falso Falso Não vai vir por cima Falso Nossa, tem muitos falsos Tá 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 vindo por cima Não Fica aí em cima Cara Vou ficar quietinho Pra me concentrar Tá Tá Peguei bem que não podia, né? Falso Falso Agora é a luz Ai Cara Pior que eu não demorei Eu não demorei Esse que é o duro Eu não demorei Mas eu fiquei com medo de Matar ele primeiro E colocar a bateria depois E perder mesmo assim Ai Esse foi por azar, cara Esse foi por azar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jogo Você tem que olhar Pro catnap Isso não adianta não, cara Eu acho que é pior Vamos lá Eita É ele Pegar esse aqui Mesmo Bem de cima, cara Esse aqui é o que mais Me dá trabalho, cara É esse que vem Desse lado aqui É pra ele que eu morro Toda hora Tá Se tá aqui em cima Então os outros são falsos Eu vou demorar um pouquinho? Só pra ganhar um tempinho? Não Não vou demorar não Esse cara é feio 100 segundos ainda, cara Mas o bom de em cima É que é fácil Eu queria demorar um pouquinho Só pra ganhar um tempo Mas não dá pra arriscar Solta muito ainda Nem acabou a energia De novo, cara Sem insistente, hein Vamos lá Não é falso Vem Vem por cima Não pra cima Vem por cima Outro De novo, cara Não Do mesmo jeito Ele veio pelo mesmo lugar Da próxima vez Eu vou matar ele primeiro E a bateria depois, cara A bateria fica por último agora Alguém sabe se Se eu não colocar a bateria Eu perco também? Eu preciso dessa informação, cara Eu já tô ficando Eu já sei tudo que vai acontecer Mas mesmo assim Não adianta, cara Ah, eu tô ficando doido Eu tô ficando doido, cara Tô falando Vou ficar doido, hein Porque não dá tempo De eu ligar a bateria Ai, eu tenho que colocar a bateria ali Não dá tempo De eu ligar a bateria E matar ele depois ali em cima Tá, jogo Eu já sei Começa Aí Não perde Mas o tempo passa Ué, mas o tempo passar É uma É uma coisa boa Tá Tudo certo Vamos lá E lá Vamos nós A pessoa que eu dediquei Ao aniversário Aquela hora Desculpa aí, cara Mas eu vou ganhar Por você ainda Alguém lembra o nome Da pessoa que eu dediquei Ao aniversário Tô nervoso, cara Esqueci Desculpa Ai, é esse Aqui, ó Aqui eu consigo O problema é quando chega naquela parte final Parece que ele vem mais rápido Sei lá, cara Ah, em cima Nossa, achei que era a bateria Volta Não Não pode ser você Vem por cima de novo, cara Tá Ah, eu vou usar essa aqui Já vou ficar sem luz mesmo É Plane, não é possível Um minuto Ah, desculpa A bateria 40 segundos Não é possível Não é possível Olha a velocidade que ele vem Não tem como, cara Não tem como Eu fiz tudo rápido Eu não quero me levantar Deixa eu aqui quietinho no chão Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Eu não sei mais o que fazer, cara Eu estou ficando louco Eu vou terminar essa live louca, cara Eu estou completamente maluco, cara Vamos lá Não olha o chat Eu não olhei Eu não estava olhando o chat Porque senão distrai Eu estou focado, cara Eu fico até quieto Ah lá, ele está vindo devagar No final No final ele vem rápido, cara Ele vem correndo Ah, esse aqui é clone Opa Não Opa Esse aqui não é clone Não Não Tá Nossa, quase deu ruim É nessas que dá tudo errado Que dá certo, cara Vamos lá Essa tem muita coisa dando errado Mas eu estou confiante Mas eu não posso falar que vai dar certo Então vai dar errado Vai dar errado Cara, eu vou ficar muito de olho agora Fecha Fecha Tá Vamos lá Vamos lá Ai, quase deu errado E agora Se ele aparecer O primeiro matou ele Depois apaga a energia Vamos lá Vai aparecer pelo menos mais uma vez ainda De novo Ai, ainda bem que é em cima Vai Vai Vai, 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 vai Ah Consegui Consegui Ah Ah Pera Não vou comemorar Não vou comemorar Antes da hora Não vou comemorar O protótipo O protótipo Eu não preciso fazer mais nada É só eu olhar O protótipo que salvou a vida dele Matou ele Ah Que Ah Ele foi morto pelo protótipo Que ele considerava um deus E agora Pera Pera Eu não quero mais jogar, jogo Me tira daqui Pra onde é que eu vou Minha mão Cadê minha mão Ela tem mais mão verde E agora Só sair daqui Eu vou correr, cara Por aqui que eu vim Pra onde que eu vim Eu vou andar fora daqui Cara Darks Obrigado pelo Pelo superchat, cara Nossa, cara Agora eu posso respirar aliviado Mas eu não sei Não sei Se eu posso Ué Ah, já tô aqui já Agora eu posso colocar a bateria ali Não tem catnap agora Pra me impedir? Ué Não dá? Ué Que não vai Aí Deu certo Será que eu tenho que sair lá fora? Nunca mais catnap Acabou catnap Que era Mas eu ainda vou ficar com a minha arma Mas eu ainda vou ficar com a minha arma Aí Acendeu Acendeu E agora? Será que eu tenho que sair lá fora? Será que eu consigo dar fora daqui? Não 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 O que? Offline o que? Ah Eu tenho que ligar os outros cabos? É Mas eu já não serei Não Era pra ir pra esquerda Isso O que que abriu, gente? Tô ficando doida Tô falando Essa porta aqui Tava aberta? Ah Tá Era só vir pra cá E você conseguiu de novo Foi impossível POP Como eu sabia que você faria Cadê a porta? Catnap se foi A fumaça vermelha foi espalhada Tudo tá voltando ao seu lugar Graças a você Eu não confio nessa POP ainda Vamos continuar? Então Você merece saber a verdade Aí Ela aí Você voltou por causa dos seus colegas Você quer saber o que aconteceu E por que Aham Essa Essa é a nossa resposta Qual? Eles chamavam de A hora da alegria O que tá acontecendo? Ah, TV Ai, perdão, perdão Me apaguei Ai, sai da frente Eu quero ver Apaga 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 Não quer Apagar O fogo Fiz besteira, né? Aí Que isso Que era Tá, então foi assim que os Funcionários morreram Foi a revolta dos brinquedos? Para de olhar pra mim assim Eu esqueci Eu tenho vontade de 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 O que é isso que está acontecendo? Que coisas são essas? Matar esse pedido era isso que era Eles mataram todos Os corpados Inocentes Não importava Toda aquela morte Ela não consertou nada Então, quando tudo acabou Mataram aqueles corpos Até lá embaixo Onde nunca seriam encontrados Eles comeram os corpos Para sobreviver O que é isso? Ah tá, essa é do bem Por isso, por tudo Você ainda quer matar o protótipo, cara? Ele acabou de matar o catnap Ele é bonzinho Quer dizer, bonzinho não, porque ele matou todo mundo do shopping Mas... Quando chegarmos ao fim Vamos andar no elevador de volta Aguenta firme, ok? Eu vou ter que esperar aqui sozinho? Não, eu vou com ela Tá Ela é pequenininha, né cara? Olha que fofinha Você está também? Para ficar do tamanho dela Assim que atingirmos o chão Precisamos tomar cuidado Espera Ela... Ela quer matar o protótipo ainda? Quê? Não sabe não! 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 Não sabe não! Ah, tá fechando O protótipo pegou O bichinho rosa Acabou! Tá, então no Pop Playtime 4 A gente vai ter que enfrentar o protótipo? Ah, não estou preparado para isso não Ah, eu não estou preparado para isso não Eu? Eu não estou preparado para isso não Cara... É... É... É a Kiss é o nome dela Aquela rosa era a namorada do Hug Cara... Ou será que ela acabou com o protótipo? A gente não sabe quem ganhou a briga A gente não sabe porque vocês acham que a Kiss morreu Ela pode ter acabado com o protótipo na porrada, cara Vocês não sabem Vocês não sabem Mas é muito difícil isso ter acontecido Cara... Eu preciso agradecer que o pessoal... Eles me mandaram o jogo que eu acesso antecipado Mas... Eu gravei muito antes? Também não, eu postei no dia, mas... Cara... Então tá... Essa daqui foi a parte 2 Eu espero que vocês tenham gostado Foi a parte 2 e o final Eu nem sei quanto tempo de live deu Quanto tempo deu? Deu... 2 horas e 48 minutos Quem não assistiu a parte 1 Do início do jogo É o último vídeo do canal Deu 1 hora e 12 Depois de editado Mas esse aqui é sem edição Deve ter sido umas 5 horas, cara Jogando isso aqui Um salve pro Biel Animações Salve... Iraid... Salve William Gabriel Salve pra todo mundo, cara Agora eu tô muito mais tranquilo E olha só... Agora que terminou Eu quero pedir pra vocês Me seguirem no Instagram, cara É... Arroba Doguinho Bag Quem for lá me mandar mensagem agora Eu vou responder Arroba Doguinho Bag Eu espero vocês lá, cara